Música Então gente, mais um episódio da nossa série de religiões Essa que é uma religião que eu particularmente não conhecia Até falo para o senhor Mossem Que quando eu fui pesquisar sobre religiões no Brasil Eu fui conhecer a Fé Bahá pela Wikipédia Que apareceu lá Aí eu acabei encontrando aqui Como vocês viram, o título é a Fé Bahá Estou aqui com o Mossem Muito obrigado por ter me recebido Obrigado, eu que agradeço Vocês vão perceber, gente O Mossem tem um leve sotaque O senhor é iraniano Iraniano Mas fala português muito bem Eu tenho que admitir, sou eu sou Maravilhosamente bem Até quando, por exemplo, eu entrevistei O Sheik Do Silamismo, ele era marroquino E também fala muito bem português Que é uma língua que O pessoal diz que é muito difícil de aprender Mas assim Com isso, gente Vocês verão Esse episódio da entrevista Às 18 horas, o episódio das minhas impressões Tendo participado de uma reunião E é bem distante um do outro Eu participei da reunião Tem mais de um mês E agora eu consegui Felizmente aqui Essa entrevista E antes de entrar nas perguntas Que eu já falei para o senhor Mossem Fala um pouquinho Sem entrar nessas perguntas Fala um pouquinho Da fé Bahá'i Que é uma religião Que assim Mesmo ela tendo um grande crescimento Pouca gente conhece Eu assim Eu particularmente não conhecia Fala um pouquinho A respeito do Bahá'i Ok A fé Bahá'i Ele surgiu Meados de século XX Em 1844 Um ser chamado Bab Que significa porta Ele se manifesta E se autoproclama Além de ser manifestado de Deus Mas um precursor de uma religião Maior Ainda adivinha E em 1863 Se manifesta A figura de Bahá'u Lá Bahá'u Lá É o fundador da fé Bahá'i O qual Ele Trouxe Alguns princípios Considerados Essenciais Para a humanidade Se a gente for falar muito Da fé Bahá'i A gente tem que começar um pouco antes Mas Resumidamente A gente acredita Que a humanidade Ele Passa por etapas Por séculos E as etapas Em momentos diferentes Da humanidade Assim como a criança Após várias etapas De crescimento A gente acha Que de cada tempo Há necessidade De alguma mudança A cada tempo Que passa A cada período Que passa A humanidade muda E com essa mudança É preciso ser Alterado Algumas coisas Para que funcione Devido ao crescimento Desenvolvimento Crescimento Da capacidade De ele Das necessidades De ele Que ele tem Então nós acreditamos Que a fé Bahá'i É um momento Dessa época Do 1863 Para cá Por causa Dos princípios Que ele traz Hoje a humanidade Intercorre muito Atrás dos princípios Que eles têm Mas ele trouxe Há 157 anos atrás Por exemplo A igualdade Entre homem e mulher Coisa que era Muito difícil Até recentemente Até hoje Você encontra Dificuldades Nesse aspecto Mas a fé Bahá'i É a primeira vez Que uma religião Fala abertamente Com igualdade Absoluta De direitos Entre homem e mulher É O princípio Da paz mundial Paula fala Que a paz mundial É necessária E para que a paz Aconteça Tem que ser estabelecida A sua unidade Primeira E para que a sua Unidade seja estabelecida Precisa Alguns prequisitos Por exemplo Eliminação de todo E qualquer tipo De preconceito Então você vê Que é nesses aspectos A fé Bahá'i Trouxe alguns princípios Que são necessários Para os dias de hoje Que são fundamentais Para esta etapa De seu desenvolvimento Né Interessante Basicamente isso É muito profundo A gente está falando Mais ou menos isso É uma coisa que assim É Pessoas hoje em dia Muita gente assistia A essa bandeira É só que assim Eles buscam Alguma igualdade Dentro do grupinho deles Mas não Como o senhor mesmo Falou aí Que busca-se Uma unidade Entre todas as pessoas Não só Ah este grupo Quer uma coisa Não São todos Buscar essa igualdade Que realmente É Igualdade de direitos Igualdade de tudo Isso é uma coisa interessante Se falar A respeito dessa religião Que É algo que não estava Estava partidário Não tinha nenhuma ideia De política Mas sim De De um encontro espiritual Eu acho muito interessante E aí que vai entrar Um pouco mais a fundo Sobre os princípios Sim Um dos principais Que Pelo menos eu Pessoalmente Como membro Considero de extrema importância É o princípio É o princípio da Busca Desculpa A pesquisa Independente da verdade Paulo Recomenda que os Barrages Têm que buscar a verdade Em todos os lugares Em todas as denominações Em todos os aspectos Porque não existem Duas verdades diferentes Ou é dia Ou é noite Se eu falo que é noite Só pode ser a noite Não pode ser diferente Então Paulo Fala aqui A verdade se encontra Em todos os lugares Não se deve Se ater Por causa de uma denominação Por causa de um ano Por causa de um aspecto Característica Se afastar E não buscar Essa verdade Então A livre E independente Busca da verdade É um dos princípios Que a Poboy Traza muito É onde Começa a originar A partir daí Quando eu tenho Essa liberdade De buscar isso Eu tenho autonomia De chegar Em qualquer denominação Em qualquer outra religião Procurar saber O que significa ele E quando consigo entender A essência Dessa religião Eu só tenho que amá-la Porque ele Não traz nada de mim Né A Barrola fala Tem uma frase Que é bonita Que diz A rosa é bela Não importa em qual terreno nasce Né Então Pode ser Nascer num Topo da montanha Pode nascer No quintal da casa Onde tiver A rosa Ela é bonita E a verdade é bonita Você pode encontrar isso Não existe ninguém Digamos assim Melhor do que o outro Não existe ninguém Pior do que o outro Então É É assim que a gente A partir desse momento Quando eu começo a entender Esse lado Quando eu começo a pesquisar Começo a entender Buscar e estudar Saber de que se trata Eu posso compreender E como Jesus mesmo fala Conheceres a verdade Verdade Busca libertário Acredito nesse sentido Sim Quando busco a verdade Eu entendo melhor E isso me libera Isso me consegue Me livrar de todas Minhas arestas Que me impedem Esse amor E essa união E a partir daí Começo Sim Interessante O que eu faço aqui É a ideia de que assim Você pode conhecer Outras possibilidades De uma religião E Não pensar que só é essa Ou aquela Mas tem várias Outras possibilidades E que você pode sim Ter uma vida espiritual Sadia Em Várias opções Não é só Nessa Ou nessa Não é uma coisa Não é um caminho De uma única Existem várias possibilidades Só um complemento Por favor Sobre a questão de religião É A gente aqui diz que a religião Ele não deve ser aquela Possessão Não é minha religião A religião na verdade É uma jornada É um caminho Do qual eu estou Num trecho dele Eu estou num trecho O fulano está num outro trecho Não quer dizer que o meu trecho É o melhor É o único Então cada um segue um trecho Desse aí Mas todos levam para o mesmo caminho Sim Que é Deus Isso É uma coisa que já me falaram Que todos os caminhos levam a Deus E isso que eu tenho percebido E isso que eu tenho percebido Nas religiões que eu vou Até falo com o senhor E com o pessoal aqui Muitas das religiões que eu frequentei Não todas Mas a grande parte Fala basicamente a mesma coisa O amor A paz Chegar Todos os caminhos levarem a Deus Isso é uma coisa muito interessante Que desmistifica Muitas ideias erradas Que as pessoas têm De determinadas religiões E isso é Acho que é gratificante Até para mim Porque É a minha jornada também E eu acabo compartilhando Com as pessoas Sim Então gente As nossas sete perguntas Eu vou aqui Fazê-las para Morsen Morsen Há quanto tempo O senhor está Na religião Bahá'í E creio eu que Esse tempo também Deva ter alguma influência Para a vida do senhor Para cá Para o Brasil Ou estou enganado Com certeza Eu na verdade Eu nasci De uma família Bahá'í Meus pais são Bahá'í Meus irmãos são Sim E A maturidade Começando a entender Um pouco A ver Bahá'í Meio começou A partir dos Dezessete anos Para a frente Digamos assim Quando eu comecei A entender melhor Quando eu comecei A participação Dos estudos Do aprofundamento Dos exames Bahá'í Eu comecei a entender melhor Certo Então eles não temos Fronteiras Para a fé Bahá'í A humanidade É um só país E servem Os seus cidadãos E eu estava E eu estava na época De guerra E era obrigado A servir Do exército Então devido a isso Eu apresentei Para servir Mas eu pedi Para não ser Colocado De pegar armas E matar Uma vez Que eu considero Como nossos ideais Que tanto Iraqueano Como americano Como israelense Como brasileiro Como qualquer um Somos irmãos Somos filhos De um só Deus Não tem significado Matar em nome De Deus As pessoas Não tem essa lógica Uma vez que nós Acreditamos nisso Então eu recusei isso E por isso Houve uma certa Perseguição Que é uma outra história Do qual me forçou A abandonar a pátria Digamos assim Para salvar a vida Então eu fugi do Iraque E vim como pioneiro Vim como refugiado Perdoado Pro Paquistão Depois de um tempo Que aí com liberdade Eu escolhi o Brasil Para vir Para servir Para levar Esse ensinamento Ajudar Na divulgação Desses ideais Aqui no Brasil Gente Essa é uma pergunta Que ela não está na cidade Mas eu vou ter que perguntar Há quanto tempo O senhor está aqui No Brasil Você falou que Com 17 anos O senhor conheceu Aqui a Bahia Eu só me pergunte Quantos anos O senhor tem Estamos 52 52 Então já é um bom tempo Já São o que? 35 No Brasil? Na Febahay Na Febahay Por aí Digamos de entender E começar a praticar Há quanto tempo O senhor está no Brasil E o senhor gosta do Brasil? Adapta-se ao Brasil? Eu estou aqui no Brasil Desde 87 Então são 31 anos Praticando Em setembro Vai fazer 31 anos Exato para o Brasil Eu amo esse país Gosta? Gosta Porque a gente não pode Considerar os problemas Todos os países Têm seus problemas Mas Brasil É um país Maravilhoso É um país onde Há uma coisa Que em outros países Não tem Que é a liberdade De expressão Você pode Subir para lá Em um pote Não precisa nem subir Em qualquer lugar A expressão Que você imagina Que você acha Que você acredita Isso não é realidade Em muitos países No Irã Principalmente no Irã Eles perseguem severamente Quem fala Que não é a favor Do islamismo E que não é E não divulga ideias deles Então eles são proibidos De praticar sua fé Estão proibidos De exercê-los Em que eles acreditam Estão proibidos Em muitas coisas Você só tem liberdade Se você for musulmano E for falar bem Do islamismo É isso que ele fala Você viu um pouquinho Para mim Que eu sou uma pessoa Que assim Eu não gosto De ser brasileiro Muitas vezes eu reclamo Mas ouvindo umas coisas Assim Me dá um choque De realidade De pensar que Ah, o Brasil tem problemas Tem, mas existem países Com problemas Muito piores E aí eu acabo Até repensando Algumas Algumas colocações Que eu faço Até que mesmo No canal Você já deve ter percebido É interessante Isso eu falar Isso Até a questão do Irã E desculpa fazer essa pergunta Na Copa do Mundo Você torceu pro Irã Ou pro Brasil Coração dividido Ah É o ano que eu estou no Brasil Mas eu sou iraniano também Então torço pro Irã Torço pro Brasil Ah, entendi Gente, desculpa eu ter saído aqui Mas é pra dar uma Ficou um pouco descontraído Desculpa Mostra aí Há quanto tempo O senhor está Na função O senhor está No Bahá'í Como o teu colega O Ramírez Ali Que é também Da aqui Da Fé Bahá'í Falou que não tem A ideia de clero Por exemplo Não tem uma ideia de padre Mas tudo mais Mas o senhor Deve ter uma função Aqui na Fé Bahá'í E há quanto tempo O senhor está nela Eu gostaria de explicar Da seguinte forma Como um amigo explicou Na Fé Bahá'í Não existe líder Não existe sacerdote Sim Não existe quem comanda Ou quem determina as coisas A Fé Bahá'í Bahá'í Digamos assim Colocou sob os ônculos De todo o Bahá'í Toda a responsabilidade Então a partir do momento Que eu declaro Minha Fé A Bahá'í Acredito Como uma necessidade Para essa época Meu segundo dever É começar A servir A humanidade A palavra que nós usamos É servir Então todo o Bahá'í Serve A Fé Bahá'í Em qualquer aspecto Lógico Tem que existir Uma administração Então a Fé Bahá'í Tem sua parte Administrativa São os chamados Assembleias Instituais Locais Nacionais E a Ordem Supremo Que é a Casa Universal de Justiça E eles foram Eles funcionam Da seguinte forma A todo ano Todo ano É Todos os Bahá'ís De 21 anos Para cima Sendo homem e mulher Preto e branco Pobre e rico Doutor ou analgamento Não importa Ele é um eleitor E ele pode ser eleito Para o chamado Assembleia espiritual local Daquela cidade Os Bahá'ís Nesse nível Eles elegem nove membros Da comunidade Bahá'í Para que façam parte Dessa administração Durante um ano Ok? E durante um ano Essa Assembleia local Cuida dos assuntos da fé Em questão de ensino De proteção De divulgação E dos demais aspectos Da fé Bahá'í Né? E isso muda Todo ano É retrativo Pode ser Eleito Pode não ser Não existe propaganda Não tem Proibido rigorosamente Qualquer tipo de propaganda Uma vez que Na Assembleia Não existe ganho para isso Uma pessoa que é Membro da Assembleia Tem que ter seu trabalho Uma vez que Bahá'u Horda Diz que Todo Bahá'í Tem que procurar Um ofício Um comércio Um trabalho Para sustentar a si E para ajudar a humanidade E dedicar O seu tempo Em questões espirituais Então Esse tempo Essas pessoas trabalham Eu sirvo Como membro da comunidade Bahá'í Responsor Perigo Faço parte Nessa gestão Como membro da Assembleia Estrutural Local De Belo Horizonte Mas A gente Serve Ah Só isso Mas assim Nessa função Que o senhor está Sim Tem quanto tempo Que o senhor está É seu terceiro ano Terceiro ano Ok Assim Eu não sei Se vai Acabar essa pergunta Que eu vou fazer Para o senhor agora Porque o senhor já falou Bastante da história E tudo mais Até da questão Da igualdade Porque acho que Isso é uma característica Marcante Da fé Bahá'í Se tiver alguma outra Quais são as características Da fé Bahá'í Os princípios Sim Sim Se for a fala São vários princípios Que Bahá'í Trouxe Considerando eles Essenciais Para que a humanidade Saia do seu estado De ignorância Para que ele se desenvolve Começando Pela eliminação De todo e qualquer tipo De preconceito O exemplo disso Bahá'í Dá um exemplo Muito bonito Que chama-se Um jardim Se a gente tem Um jardim Somente com flores Brancos Pode até parecer Engraçado Ou interessante No primeiro momento Mas daqui a pouco Somente branco 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 Agora compara Esse jardim Com um jardim Com flores De várias cores Perfumes Fragrâncias Diversidade Qual do Deus É mais bonito? Paulo fala Que são as flores De um só jardim As nossas diferenças Não devem ser Debidas A sua superioridade E inferioridade Mas a sua beleza Então a humanidade É um só jardim Servindo as suas flores Fazem parte Dessa comunidade Então a eliminação De preconceitos Igualdade de direitos Entre homem e mulher Paulo fala Que um pássaro Tem duas asas O pássaro só consegue Igual assim Traz duas asas Bem igualmente Fortes Ele consegue Bater a asa E alçar a boca A humanidade É como se fosse Se passa Uma asa é homem Outra é mulher Se os dois Não baterem de igual Modo Com a mesma força A humanidade Não desenvolve como deve Esse é o segundo Terceiro que posso te falar É unidade mundial A questão de unidade A missão de Maola Para essa época Da humanidade É unidade Podemos considerar Unidade religiosa Podemos considerar Unidade De raça Somos diversos Mas somos Parte da mesma Humanidade Então É unidade Em um Que é A missão A bandeira Principal É unidade Em um Do qual ele trouxe Posso falar também Da livre E independente Pesquisa da verdade Como mencionei Do qual Um Bahá É livre Para pesquisar A verdade Onde ele quiser É tão verdadeiro Que o Bahá Está falando aqui É um Bahá A cada livro Bahá Tem que ler Dez livros Não Bahá Para entender O que acontece Então A gente É estimulado Incentivado A fazer isso A educação Ele vai dar força Voltando um pouquinho Sobre a educação Você vê que Muitas vezes Mulheres são Discriminadas Principalmente Parte da educação E o Bahá Fala que Se um casal Tem condições Econômicas De formos De educação Para um dos filhos Tem um homem Uma mulher Um menino Ele tem que dar prioridade A menina Não ao menino Porque ele é Futuro educado Da humanidade Então ela Verece Em primeiro lugar É questão Nesse aspecto Então você vê Que a questão De educação Ele vai dar A ser Educação compulsória Obrigatória Para todos Né O que mais posso falar É É Baháudá Eu falei que as religiões Na verdade Não são várias religiões É uma só Ela tem denominação variadas Porque a gente considera isso Num aspecto A gente fala de Revelação progressiva Como que Revelação progressiva Voltando no assunto De tempos em tempos De acordo com capacidade E necessidade da época Deus escolhe um ser especial E se manifesta nele É o ser chamado Manifestante No caso Os cristãos Acreditam em Cristo Nos acreditamos em Baháudá Não quer dizer que Baháudá Seja melhor do que Cristo Ou Cristo Seja pior do que Baháudá Ao contrário O próprio Cristo Dá esse conceito Quando fala que É Eu sou alfa e ômega Sou princípio e o fim Ninguém vai ao conhecimento Não por mim Ele estava falando Que ele como manifestante É o único Que pode conduzir a Deus Baháudá Fala que esse Espírito Santo Ele se revela Em várias etapas Várias épocas Por isso que É o princípio e o fim Vem em épocas diferentes Mas é o mesmo Não são diferentes São os Nascer do sol Em épocas Horários diferentes Sol da manhã De oito da manhã De nove da manhã De dez da manhã De meio dia E assim por diante Então nós estamos Numa nova etapa Da humanidade Do qual Barroga Trouxe os ensinamentos Para isso Então essa revelação Progresso Mostra para a gente Que as religiões Todas têm a mesma origem E todos merecem respeito E o amor da mesma forma E na próxima pergunta Vou até citar Alguns exemplos Para ficar mais simples Quais são os rituais Da fé barraia Como por exemplo Cristiane tem a santa ceia Tem o batismo Tem algum ritual Assim na fé barraia Quais são os deles? A fé barraia não tem ritual nenhum Não existe rituais na fé barraia A fé barraia trabalha muito A questão de desenvolvimento Intelectual e espiritual Passo a passo Esse que esqueci de falar A ciência e a religião Tem que dar mãos dadas Não pode fazer estética De uma ou da outra É um dos outros princípios Só falar isso Essa questão A gente não tem rituais Como simples fato A essência da manifestante O príncipe que ele traz É para o desenvolvimento espiritual Do ser humano Então O que ele se preocupa É trazer princípios Que possam fazer O ser humano crescer Desenvolver Essas partes De rituais De cerimônias E o mais Elas foram desenvolvidas Ao longo dos tempos Tempos idos Porque talvez na época Era necessário Algumas atividades Alguns aspectos Que pudessem lembrar Por exemplo O ser de Natal O que ele traz da lembrança? Ele traz o último ser de Jesus Do qual ele junta Os discípulos E compartilha com eles o alimento Mostra o renascimento Então Como existia na época Quando havia tanta questão A acesso à educação A acesso ao desenvolvimento Então alguns rituais Alguns cerimoniais Eram necessários Para que ele levassem Certas realidades Para o conhecimento do povo Para que o povo pudesse compreender Já como só necessidade Só capacidade da época Hoje a bola fala Que isso não é necessidade Mas o ser humano Tem suficientemente capacidade Para entender as coisas Então ele tem que pesquisar Ele tem que estudar Tem que correr atrás Então a gente não tem rituais A gente tem desenvolvimento Digamos assim Ok Bom gente A pergunta Aquela pergunta Que cai por terra Muitos pensamentos errados Que muitos de nós temos Não sei se já aconteceu com o senhor Quais são os mitos E as verdades A respeito da fé barraia Assim Se alguém já moldou o senhor Com alguma pergunta Que não tinha Perguntou algo Que não era nada A ver com a fé barraia E Tem alguma coisa Nisso Nesse quesito da fé barraia Algum mito Alguma verdade Alguma coisa desse tipo Na verdade Não existe Mito assim Por acaso Existem algumas Digamos assim Más intenções Para os opositores Que não concordaram Com a fé barraia Quando ela apareceu Então eles colocavam Muito A coisa que se fez Da época Que por exemplo Os barrais Cuidado Que eles tem um chá mágico Se você tomar um chá Com eles Eles vão te enfeitiçar E você estará totalmente Transportado Para outro ambiente Que não é Aqui Então eles falavam isso Para os filhos deles E eles acreditavam Tinha uma tia minha Que quando a gente Cheia para a casa dela Ela tinha uma bolsa Separada só para nós E se viajar Em chá Naquela bolsa Quando terminava Guardavam Não queria nem saber Daquela bolsa Para nunca mais Misturar Para que não aconteça isso O outro mito Dizia que os barrais Pegavam um pouco As crianças E transformavam em sapão Acredita nisso? Ah Existe isso Mas essas foram criadas Durante um bom tempo Com alguns opositores Eu sei que Existe em Boinhão Em todos os lugares Eu tenho amigos Cristãos Amigos Inclusive sacerdotes São pessoas Assim extraordinárias Mas tem algumas delas Que Não sei se é por Às vezes Por falta de conhecimento Ou por Por medo Eles acabam criando Alguns mitos também Colocam para Para os filhos Para que não apareça Porque tem medo Como se fosse A gente fosse roubar O fiel da pessoa Ou então Criar alguma coisa Que não fosse bom Para a pessoa Para o fiel dele E como um pastor Estou falando assim Como o pastor das ovelhas O rebaio inteiro Ele fica com medo E cria alguns mitos Para evitar isso Não é certo Mas infelizmente acontece Entendi Mostra aí Quais são As entidades Da fé Bahá Quando eu falo Entidades Assim Pode ser A pessoa Que vocês Revereciam Como o Criador da fé Por exemplo Até mesmo A questão de Deus Quais seriam esses? Essa pergunta É muito interessante Os Baháis Acreditam Na própria Essência Na essência De Deus Deus acima de tudo É o mesmo Deus que os cristãos Acreditam É o mesmo Deus dos muçulmanos De todas as outras religiões Barra dos exemplos Interessantes Ele considera Deus como se fosse O sol Então O sol Ele tem Calor E iluminação Mas nós Como seres humanos Não temos capacidade De olhar para dentro Do sol Mente na próxima Ao sol Nós não temos capacidade Física Digamos assim Encontrar isso Da mesma forma Nossa capacidade espiritual É limitada Não consegue entender De uma certa forma O que é Deus Tudo que nós imaginamos De Deus Ainda é fruto De nossa imaginação Uma vez que O abradido Não tem como Entender o abragente Por todo O criação Não consegue entender De forma Adequada O criador Mas o que a gente Entende É por isso É por isso que Deus Escolhe os seres Os manifestantes E eles Representam Deus na terra Eles tem Natureza dupla Espiritual e física Física Como são como nós Jesus nasceu Como criança Cresceu As pessoas vinham Tocavam nele Mas ele tinha Natureza espiritual dele Que é o Espírito Santo Do qual desce Como pomba Sobre ele Como a própria Bíblia Fala isso Então A entidade Que nós temos Que é Deus Seu manifestante Que no caso Foi o Cristo Para hoje Nós acreditamos Em Baha'u'llah Do qual manifestou Deus Para essa época E depois De Baha'u'llah Ele colocou Seu filho mais velho Como seu sucessor Quando partiu Que é Abba É o continuação dele Então nós temos Deus Temos Abba A Baha'u'llah Igual Jesus Igual o Mão Mãe Igual os outros manifestantes Abba A Baha'u'llah Tem Abba A Baha'u'llah Que veio para dar Continuidade No ensinamento De Baha'u'llah Depois que Abba A Baha'u'llah Faleceu Ele colocou Seu neto Shoghiafandi O guardião Nós chamamos de guardião Como seu sucessor Mas Baha'u'llah Já tinha deixado Aqui Tentado A futura administração Que nós chamamos De uma nova era Onde não existe mais figura De sacerdote Não existe mais figura De líder Então O guardião Ele criou-se Essa parte administrativa Ele criou-la Ele deu vida A parte administrativa Foi criada Por Baha'u'llah E Abba Ele concretizou Criou-se Criou-se Os parâmetros Formulou E Depois do falecimento Dele Formou-se A casa do Senhor Sucesso Que é o órgão Supremo E daí Viam-se as assembleias Escritórias nacionais Em cada país E locais De cada cidade E a parte daí Continua dessa forma Então Figuras centrais Para a gente São Baha'u'llah Abba O filho dele E Guadjian E Deus Acima deles Bom A última pergunta Aqui do nosso questionário Que Ela É bem problemática Para pessoas Que estão curiosas A respeito De se tornarem Membros da fé Baha'u'llah O que é preciso Para uma pessoa Estar ativo Na fé Baha'u'llah Não simplesmente Ah, eu vou visitar Aí vem uma pessoa Vir E Estar ativo Frequentar Participar O que é preciso Para se tornar Baha'u'llah Participar O que é preciso Ok A fé Baha'u'llah É uma fé De portas abertas As pessoas Têm toda a liberdade Virem declarar Sua fé Baha'u'llah Aceitar ele E continuar Comendo a comunidade Participar em todas as atividades Combrear com todo mundo As atividades Divididas Não tem restrição E se não quiser No mesmo tempo Ele pode Se retirar Não existe É Digamos assim Algum Algum Ceremonial Alguma coisa Que diga Você só pode ser Baha'u'llah Se for assim Se você for Baha'u'llah Se não Digamos assim É condenado Né? Palavras que eles usam Não Lógico que existem Precentes Da fé Baha'u'llah Dos quais A fé Baha'u'llah Preza muito Os princípios Que a gente preza O amor ao próximo Que é como O cristianismo Também preza Educação Respeito É Sempre Conceito Com qualquer pessoa É Isso tem que ser observado Existem algumas Leis civis Que a gente Prezera Por exemplo Quando vem no âmbito Das leis Casamento Por exemplo A fé Baha'u'llah É uma religião Que ele Tem o casamento Como inscrição Sagrada Não simplesmente Como consórcio De duas pessoas Ele dá importância Demais ao casamento Ele dá importância A não Qualquer entorpecente Bebida Qualquer entorpecente Então Isso A fé Baha'u'llah Não aceita De algo assim Mas não quer dizer Que se Eu sou Baha'u E tiver um problema Com bebida As pessoas Podem me censurar Não É a administração Que ele toma conta Que conversa Tentar ajudar a pessoa Para se recuperar Ou para se livrar De um vício De um problema De óculos Ou assim Mas nem o Baha'u Por conta que ele Tem direito algum Apontar dedo E criticar Ou reclamar Ou condenar Digamos assim Então É nessa lá As mais e menos Então Para ser Baha'u'u'llah Basta acreditar Em Baha'u'llah Que ele é o manifestante Para essa época Que os princípios Que trouxe São para Desenvolvimento Dessa época Da humanidade E abraçar Os trabalhos As tarefas Também não tem Nem contra a instrução Ah sim Ok Bom gente Aqui então Se encerram as perguntas O Morsen Falou muito bem Aqui a respeito Creio eu Que tirou também Muitas dúvidas Minhas A respeito Dessa religião Que eu não conhecia E acabou Que o senhor Falando aqui Da questão De uma pessoa De portas abertas O senhor acabou Fazendo convite As pessoas Que quiserem Conhecer Com certeza A sede Baha'u'llah está De portas abertas Nós temos reuniões Devocionais Todo domingo Às 10 da manhã Estarão muito Bem-vindas Sempre está Abertas aqui Ainda mais atividades Existem reuniões Devocionais Onde a gente Faz orações E tem detalhe As pessoas De todas as religiões Podem vir E trazer suas orações Aqui Uma vez que nós Acreditamos em Unidade religiosa Não há melhor Ou pior Então Se quiser Ví Católico Protestante De igreja 1 Igreja 2 Muçulmano Budista Seja lá Qual for sua religião E você tem Uma oração Que dirige a Deus Pode trazer A compartilhar Com nós Até no dia Que eu vim A pessoa Que era Aline Ela veio Nós rezamos O Pai Nosso E depois O Ave Maria Assim Eu Sempre rezo O Pai Nosso Ave Maria Até que não Porque eu nunca fui Católico Mas o Pai Nosso É de lei Todo dia Eu fazer Ela acabou Ela puxando O Pai Nosso Eu disse Olha Então Gostei E qual que é Onde ele Que eu esqueço É Juan Matias Barbosa 116 Sagrada Família Ah sim Entendeu gente Juan Matias Barbosa 116 Sagrada Família Sede da Fé Bahá'í Aqui em Belo Horizonte Caso você seja De outro lugar Você pode pesquisar Tem até um site Barraí Não fez Não fez Poder achar Barraí Belo Horizonte E tem Barraí .oui.br Que é Site oficial Da Fé Bahá'í No Brasil Todo Que aí lá Tem que ter Olhando os lugares Exatamente Bom Então é isso Mocenha Muito obrigado Eu que agradeço O convite Muito obrigado Por essa oportunidade E esse eu que agradeço Poder entrevistar Esse foi mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Mais um episódio Da Sete Religiões E é isso gente Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente